E a cultura indígena é misteriosa, é milenar e é curiosa. Carolina Potiguá nos fala tudo sobre essa cultura, eterna, sempre. No pé do cruzeiro jurema, eu canto com meu maracá na mão. No pé do cruzeiro jurema, eu canto com meu maracá na mão. Pedindo forças ao meu Jesus Cristo e abençoe a todos meus irmãos. Oh Ana Rei, 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 oh Carreço. Obrigado. Carolina Potiguá, que é a nossa convidada de hoje, está nos trazendo essa cultura indígena que é muito importante. Você trabalha com o que, Carolina? Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou professora de história, formada pela UF. Realizo diversas oficinas culturais e artísticas para mostrar aqui na cidade do Rio de Janeiro a cultura e a educação indígena. Oficinas de contação de história, oficina de artesanato, oficina de cantos e danças tradicionais. Já em diversas bibliotecas parques, museu do índio, enfim, diversos centros culturais aqui da cidade, eu venho desenvolvendo esse trabalho. O indígena hoje em dia já é um pouco respeitado, você acha? Olha, hoje podemos dizer que a cultura indígena, que o indígena está mais respeitado, né? Graças à divulgação, o respeito, né? E a força dos povos indígenas, né? Da voz dos povos indígenas. O indígena está um pouco mais sendo respeitado. O preconceito está sendo desmistificado, né? O povo brasileiro está conhecendo mais as suas raízes e, desse modo, respeitando mais os povos indígenas. Você pode escrever essa sua roupa? É uma roupa indígena, esses colares? Sim, sim, sim. É todo um artesanato, tá vendo? Feito de miçangas, né? Lá dos Caiapó, do Mato Grosso. Esse aqui também, olha, é todo de açaí, morototó, feito à mão, pelas índias. Tá vendo? A nossa plumária, tá? A pena natural dos passarinhos. Essa pulseira. Sementes, ó, de jarina. Jarina lá dos Apurinã. Tá vendo? Jarina. Tá vendo, ó? Esse instrumento. Esse aqui é um maracá dos povos amazonenses, né? Todo da taquara, de fibra vegetal, natural. Todo o nosso tingimento também, nossos pigmentos são naturais, extraídos da natureza. O Aueté. Aueté pra você também. É isso aí. Ela é gente carioca. E como gente carioquíssima. Fernando Resto trazendo cultura do nosso Brasil. Isso é meu rio.